Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho como é que foi depois da segunda cirurgia que eu tinha que fazer. Eu até tinha conversado com vocês que eu ia voltar a fazer os vídeos longos e tudo mais, eu estava super empolgada, já estava me programando para fazer vários vídeos e aí pimba. O que que acontece? Três semanas depois da cirurgia que eu fiz de hernia de disco, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito estranha e era uma dor de cabeça que passava quando eu ficava deitada. Aí passou alguns dias na semana quando eu comecei a sentir dor de cabeça, eu achei que era por questões de ansiedade, de estresse. Aí teve um dia que eu estava trabalhando no call center ali, sentada, aí eu fui assim, eu fui para trás e quando eu vi, passei a mão, o lugar ali da cirurgia estava super inchado, muito, muito inchado. Aí eu já achei que poderia ser algo relacionado à cirurgia, a dor de cabeça, a situação ali nas costas, achei que tinha algo de errado. Aí liguei para o SNS, que a gente liga para o SNS primeiro, antes de ir na emergência, aí expliquei toda a situação e a menina falou para eu ir no posto. Aqui, no lugar onde eu moro, o posto já é lotado, não tem consultas de emergência. Então, no posto eles já aconselham para ir direto. E a menina foi muito negligente, na verdade, porque normalmente é uma enfermeira que te atende, vê os teus sintomas e ela não sabia o que eu tinha, praticamente, porque se ela soubesse, ela já teria me mandado direto para a emergência e não para o posto. Ela disse, ah, mas eu não vou te mandar porque tu não está sentindo fraqueza nas pernas, nem nada disso. Mas o que aconteceu, né, depois que um neurologista me avaliou, era que o líquido céfalo-racidiano da minha cabeça e da medula estava saindo. Ou seja, na primeira cirurgia, a médica, na hora de tirar ali a hérnia, né, cortar a hérnia fora, acabou fazendo um corte também na medula, que é onde fica guardado esse líquido, que vai da cabeça, né, do cérebro, que ele guarda o cérebro, né, até as... Então, é uma coisa grave, né, se tu continuar perdendo líquido, pode ter convulsões, pode ter várias coisas. E a menina enfermeira que me atendeu, tipo, ela nem entendeu. Eu até falei assim, ah, eu estou com dor de cabeça, e quando eu dei de paz, né, que isso é um dos sintomas de quando está saindo o líquido céfalo-racidiano, e está inchada a região da cirurgia. E só com essas duas coisas, ela já devia ter me mandado para a emergência, me mandou. Aí, fui no posto, eles disseram que, ah, a gente já falou para a CNS não fazer isso, porque não tem vaga, tem que mandar direto para o hospital. Aí, o hospital de referência aqui da região onde eu moro é o Pedro Espírito, que é o hospital de Matosinho. Aí, cheguei lá, fui na emergência, daí o médico, eles me mandaram para a ortopedia, mesmo que a minha situação, eles não me mandaram para o neurocirurgião, que é com quem eu fiz a cirurgia, né. Aí, o ortopedia assim, tá, mas com quem tu fez a cirurgia? Aonde? Daí, eu, ah, foi no Santo Antônio. Daí, ele, o que tu está fazendo aqui? Então, vai lá para o Santo Antônio. Daí, ele só, tipo, viu que estava super inchado, assim, né, na região e tal. Aí, beleza, fui para o Santo Antônio. E nisso, eu, como tinha que ficar mais sim, em pé e sentada, a dor de cabeça cada vez mais piorando, porque eu só ficando deitada para melhorar. Aí, fomos, então, para o Santo Antônio. Aí, demorou algumas horas para o médico me atender, o neurocirurgião. E aí, logo, ele já disse que eu tinha que ficar internada e que, provavelmente, ia ter que fazer outra cirurgia, né, para, enfim, fazer um ponto nesse buraquinho aí que ficou. No ataque, apareceu ali um líquido, né, saindo, que era, então, o líquido céfalo-raquinho. Aí, isso foi sexta-feira, eu já fiquei internada. E, aos domingos, lá no Santo Antônio, pelo menos na parte da neuro, eles têm cirurgias de urgência, né, aos domingos. Então, a minha médica já tinha sido informada, o médico ligou para ela e tal. E aí, ficou, então, que, provavelmente, eu faria a cirurgia no domingo. E, então, fiz a cirurgia no domingo, né, eu voltei para um lugar que eu achei que eu não ia voltar mais, que era a internação da neurocirurgia. Mas, aí, na cirurgia, foi ela, a médica que fez a minha cirurgia anterior. E a outra neurocirurgia, que era a que eu tinha consultas. Porque, na verdade, a que eu tinha consultas não foi a mesma que fez a cirurgia em mim, né. Então, dessa vez, estavam as duas. E eu senti que a cirurgia em si foi muito mais invasiva, eu senti muito mais dor. Eu senti muito menos vontade de me mexer. E vocês lembram que eu falei, né, sobre a cirurgia, que foi super tranquilo e tal. Que tinha uma dor, tinha um desconforto, mas não era o fim do mundo. Mas, agora, não. Agora, foi completamente diferente. E ela me explicou, a médica, que eles colocaram um substituto da dura mater, assim, com cola. Porque a fissura era muito perto do osso e eles não conseguiram dar um ponto. Então, aí, dessa vez, eles também, o corte da cirurgia, eles fizeram com pontos normais. Não foi agrafado, né, agrampeado, que nem da outra vez. Também. Eu fiquei, assim, por exemplo, nas minhas costas, eu tinha um calombinho, assim, na lombar. Mas, era o meu normal, assim, era tipo uma almofadinha, que a gente chamava, né. E aí, como eles tiveram que puxassem a pele, puxar o corte, e já tinham feito isso antes. Ficou um calombinho, assim, um calombinho, daí a cicatriz, aí mais um calombinho. Não sei se ficar direito. Mas, não ficou igual a antes, né, como era. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei hoje se esse calombinho ainda é líquido. Porque, desde então, desde que eu fiz a segunda cirurgia, que foi um mês depois da primeira, né. Foi, eu fiz a primeira em abril, a segunda em maio. Desde então, hoje é julho. É, hoje é julho, daqui a pouco é o meu aniversário. Hoje é julho. Desde então, eu não tenho ficado normal. Quais são os sintomas? Eu continuo sentindo um peso, assim, na... E, agora, eu decidi... Eu decidi, não. Junto com a médica, a gente decidiu que eu começasse a fazer mais exercícios, assim, caminhar. Fazer caminhadas mais leves e tudo, pra ver se os líquidos voltam, né, pro lugar. Ou seja, não ficar mais de repouso, né, que era o que eu tava aí. E, nas caminhadas, eu percebi que, quando eu viro, assim, a cabeça... Porque eu caminho mais... Acabo caminhando mais rapidinho, sabe? Não... Assim, não é, tipo, uma caminhada... Tô passeando, entendeu? É uma caminhadinha, né, pra praticar alguma coisa. Fazer algum tipo de exercício. E, aí, quando eu viro, assim, pra um lado e pro outro, eu sinto uma tontura, assim, um negócio muito... Parece que tá tudo chacoalhando, sabe? Eu não sei explicar. Porque a médica sempre pedia, assim, ah, vamos fazer um ataque normal, vamos ver se os líquidos vão pedir com contraste. E, aí, normalmente, quem tava vendo o ataque, pedia já o contraste, porque ele já via que tinha alguma coisa estranha ali. Então, até, eu fui de novo na urgência, achei que ia ser internada de novo. Mas, o pessoal que avalia ali, ataque, disse que não sabia se esse líquido que aparecia. Mas, no ataque, era líquido se a falocaquidiana ainda saindo. Ou se era hematoma ainda da cirurgia. Só que, já passava quase um mês da cirurgia, já passou mais de mês, eu fiz ataque de novo. E, ainda, fica aquele líquido aparecendo. E, aí, a médica não tem certeza. Então, não temos certeza. Vou ter que fazer terceira. E, ela marcou, então, uma ressonância. Né? Ela marcou, não. Me botou lá, ele se desespera pra ressonância. Então, eu estou, aí, aguardando a ressonância pra gente ter certeza do que que tá acontecendo. Né? Mas, enfim. Tô tendo a vida normal, digamos assim. Só que, às vezes, eu preciso de um tempo pra parar. Tipo, eu tô muito atenta a mim mesma. Assim, se eu vejo que eu já fico um pouco mais tonta, eu já tento me deitar, né? Sabe, não é o meu normal. Não tô normal. Mas, isso faz parte, né? Era uma coisa que... Era um risco, né? Da cirurgia. Era uma coisa que não deveria ter acontecido, mas pode acontecer. Acho que é uma porcentagem muito pequena de pessoas que acontecem isso, nesse tipo de cirurgia de hérnia. Né? Então, fui premiada aí, né? Mas, tudo é por algum motivo, tudo é por alguma razão, né? Até, tipo, nesse tempo, eu acabei pensando em outros projetos, em outras coisas, né? E já tô colocando em prática. Vocês já estão vendo aí que as estão mudando. Inclusive, daqui a pouco eu vou colocar uma aula no ar aqui sobre os novos projetos, as novas coisas que eu... E, enfim, vou explicar tudo certinho pra vocês, mas é pra gente crescer juntas, né? Pra gente prosperar juntas. Tanto eu quanto vocês, né? Chegou um momento que as coisas precisam mudar, financeiramente, né? Também. Vocês sabem que eu tenho ido pra terapia, vocês sabem que eu tenho que tomar do remédio, ou agora comecei a caminhar, enfim. Tamo ajeitando aí as coisas aos poucos e agora chegou a partir. E eu quero, claro, que vocês consigam fazer tudo junto comigo, né? Que vocês consigam ir nessa jornada comigo, embarcar comigo e também prosperar. Então, é isso. Só queria explicar o que aconteceu, né? Que, no final dos contos, achei que tinha sido tranquila a primeira cirurgia. Mas não, né? Eles erraram, erraram feio, uma coisa que não deveria ter acontecido. E isso foi bem complicado. E sobre a cirurgia em si, né? Eu falei que foi mais complicado. E não só isso, gente. Vocês lembram que eu tava super preocupada com a minha aliança na primeira cirurgia, mas eles... A enfermeira foi super legal e tal. Fez um... Assim, como se fosse um curativo por baixo da aliança. E dessa vez, a enfermeira, ela me pareceu que tava muito afobada, assim, sabe? Tipo, não sei. Ela tava mais nervosa do que eu, eu acho. E ela não fez direito, né? A mesma coisa que a outra enfermeira fez. E o que que aconteceu? Durante a cirurgia, começou a queimar, né? Até fiquei com marca na época da aliança. E eles tiveram que tirar, né? Fazer o... E por enquanto, não achei nenhum Urives ainda de confiança, que não cobre muito, né? Pra fazer a ligação, aumentar a minha aliança. Isso é uma coisa que me deixou muito chateada, né? Eu fico muito chateada. Tanto que era uma das prioridades, né? Quando eu falei na cirurgia. Eu fiquei mais dias internada dessa vez, né? Também fiquei tal... A recuperação depois foi bem mais chata. Dois pontos eles não queriam fechar de jeito nenhum. Passava meses... Passou o mês da cirurgia e não fechava o ponto. E eu tinha que ir lá no posto, né? De dois em dois dias, de três em três dias. Pra enfermeira dar uma olhada. Limpar. Fazer curativo. Então, tem sido bem estressante, sabe? E bem desafiador essas coisas, assim. Eu tento levar, né? De boa. Tento focar nas coisas que eu gosto de fazer. Vi muitos doramas, né? Nos meus projetos, nas minhas coisas que vocês sabem que eu gosto, né? Os videozinhos pra vocês. Eu não... Infelizmente, teve agora os saldos. Mas eu não consegui fazer tantos vídeos quanto eu fazia pra vocês. Porque eu fazia vários pelas lojas. Eu ficava, gente. Às vezes numa loja, uma hora. Ficava lá quatro, cinco horas no shopping. E hoje em dia, depois de tudo que aconteceu, eu não consigo, não me sinto à vontade pra ficar tanto tempo, né? Sem estar em casa, né? O bom que eu amo a minha casa. Eu amo ficar com os meus gatinhos, né? Minha caminha é maravilhosa. Então, é isso. Hoje, eu e o Gabi, a gente até botou fora o sofá, porque a gente nem fica mais sentado no sofá. Mas em breve, né? Quando eu ficar bem e tudo, a gente vai comprar um sofazinho aí pra gente ficar melhor. Agora, nesse momento, vocês veem que eu tô sentada e tudo. Eu tenho ficado mais tempo sentada e de pé, né? Pra ver se os líquidos vão voltando ao lugar. Pra ver se essas sensações que eu tenho na cabeça passam. Também tô fazendo as caminhadas. Pra ver se essa sensação... E é isso. Esperar a ressonância pra ver o que é que vai ser as próximas coisas. E é isso. Ah, se vocês têm alguém na família, ou até vocês mesmos que passaram por uma situação parecida, me conta aqui nos comentários como é que foi a recuperação, né? Se vocês ficaram com alguma sequela, alguma coisa assim. Porque eu tô com medo de que essas coisas aí na minha cabeça não estranham. É uma sequela no final das coisas, né? Depois da cirurgia e não uma consequência que a gente pode consertar, né? Muito obrigada a todos e a todas vocês pelo carinho. Vocês me mandaram muitas mensagens, né? Dizendo que estavam orando por mim, que vai ficar tudo bem, que gostam muito de mim e tudo. E vocês têm falado que realmente não deve estar sendo fácil a ação, né? Que eu fiz uma cirurgia pra melhorar. A hérnia e quando vê, me vi num turbilhão de coisas que eu nunca ia imaginar que tinha, que ia acontecer. Mas enfim, tudo é por algum motivo. É isso, gente. Muito obrigada por assistir. Pretendo voltar com os vídeos, mas eu não vou prometer nada, né? Porque da outra vez eu prometi e tal, e no fim aconteceu tudo no céu e não consegui voltar. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer uma terceira cirurgia, né? Vai ficar complicado por umas semaninhas aí de eu fazer vídeo. E assim vai indo. Então, vou tentando voltar aos poucos aí pra gente falar bastante que eu adoro fazer vídeos longos. Vocês sabem que eu amo o YouTube, né? Eu amo ser companhia de vocês, porque eu vejo o YouTube como minha companhia. Às vezes eu vejo vídeos das Flávia Kalina enquanto eu tô arrumando a casa, tô fazendo as coisas que me ajudam a ficar bem. E muitos de vocês falaram pra mim a mesma coisa comigo. Eu tenho isso no meu coração que eu vou voltar, assim, que der tudo isso. Eu vou tentar aí mostrar minha rotina, como é que tá agora. Rotina mais leve, mais tranquila. Fico bastante deitadinha, esses tempinhos aí pra dar uma caminhadinha, né? Ah, e tô me alimentando melhor, gente. Tô comendo mais verduras, legumes, frutas. Tô comendo frutas todos os dias. Eu tomo junto com uma batida, que eu tomo com whey protein, um whey vegano, né? Que eu não posso tomar muito de leite. Aí eu tomo com leite de vegetais de manhã. Tô tentando me alimentar melhor. Até eu engordei bastante, né? Desde que isso aconteceu também. Tanto por ansiedade, quanto por ficar bastante tempo deitada, né? Mas agora eu tô tentando me alimentar melhor pra mim mesma, assim. Vocês sabem que nesse momento o peso não é uma questão pra mim. Eu tenho me sentido muito bonita, né? Muito maravilhosa. Com o peso que eu tô, mas a questão é que eu preciso ficar saudável. A gente que comentou que a minha imunidade dieta mais baixa com tudo isso seu, né? E fazer caminhada na chuva, por exemplo, não era uma boa ideia. Enfim, tô então caminhando quando dá. Tô fazendo as coisas quando dá. Tô respeitando muito, né? Tô vendo muito sobre isso na terapia, né? De ser gentil comigo mesma. Que às vezes eu fico me cobrando que eu tenho que fazer as coisas. Que eu tenho que voltar a fazer coisas que eu fazia antes, né? E eu tenho falado na terapia pra eu ser gentil comigo mesma. E se vocês estão passando por coisas parecidas com as coisas que eu tô passando. Ou, enfim, estão passando por momentos de... Sejam gentis, né? Com você, né? Façam... Tratem vocês mesmos como vocês tratariam uma outra pessoa, né? Pensem assim, ah, se, sei lá, a minha amiga estivesse na mesma situação que eu. Como é que eu ia tratar ela, né? Eu ia tá preocupada, eu ia tá cuidando dela, eu ia tá, sei lá, incentivando ela. Façam a mesma coisa com vocês mesmos. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo. Tchau!